Mostramos ontem aqui no Cidade Alerta, Sergipe, tentativa de homicídio em Aracaju. Entre as vítimas está uma grávida que ficou gravemente ferida. Foram três pessoas que sofreram essa tentativa de homicídio. A imagem é muito forte. Vocês acompanham neste momento. Era por volta de 8h34 da noite do dia 17, quando esses homens se aproximam e já chegam atirando contra as três pessoas. Isso aconteceu no Lamarão, aqui em Aracaju. Quem foi atingida foi justamente esta mulher grávida, Vinícius Macenas, que está por dentro dessa história. Ô, Vini, é confirmado então que de fato tinha um alvo principal ali? E mais, qual o estado de saúde desta grávida? Boa noite! Agora sim, Mariana, muito boa noite pra você, pra todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. É um caso realmente estarecedor, acabou chocando todo mundo aqui no estado por conta dessa frieza, desses criminosos, ao se dirigirem de fato pra essas vítimas, se desferirem todos esses tiros assim, né, Mariana? Sendo calculistas mesmo. Bom, eu já adianto que o estado, né, infelizmente dessa gestante, dessa grávida, que foi uma das vítimas dessa tentativa de triplo homicídio, que aconteceu lá nas mediações do Lamarão, ela segue estável. No entanto, Mariana, ela ainda permanece entubada. Lá no UZI, que é o Hospital de Urgência de Sergipe, o governador João Alves Filho. Essa foi uma informação confirmada há poucos instantes, inclusive, pela própria unidade hospitalar, através da Secretaria de Saúde aqui do próprio estado. Mariana, inclusive, nessa nota, a gente também teve acesso a um boletim médico da própria gestante, né, que afirmava justamente isso, que ela estava estável, portanto, no entanto, né, estava ainda entubada, melhor dizendo. Mas, em relação ao bebê, ao feto, Mariana, ela já estava aí aproximadamente 22 semanas, né, gestante. Ela permanece ainda sob os cuidados, né, hospitalares na própria unidade hospitalar. Agora, em relação a esses dois homens, que também tiveram, foram vítimas nessa tentativa de triplo homicídio, Bom, até como esse caso aconteceu na última quarta-feira, eles chegaram a ficar em um estado grave, né, ficaram entubados também, lá mesmo no próprio UZI, na unidade de urgência aqui do nosso estado. Ontem, um deles teve alta, felizmente. Já o outro homem, de 31 anos, Mariana, ele permanece em estado grave, cuidados intensivos, e sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar que não pode nem sair de perto. E eu falo isso porque o estado está tão grave que a ventilação dele, que ele está utilizando, ele foi submetido à ventilação mecânica, né, como normalmente a gente costuma estar falando. Bom, Mariana, vamos estar relembrando, portanto, o que teria acontecido, né, diante desse desfecho todo. Esse caso aí aconteça essa tentativa de triplo homicídio, nós demos aqui, ao longo da nossa programação, na TV Atalaia, se deu na última quarta-feira, durante a noite, lá nas mediações do bairro Lamarão, na região ainda de Aracaju. Imagens mostram o exato momento em que esses dois homens, né, que posteriormente estariam numa motocicleta, descem do veículo e se dirigem até as vítimas, que estavam sentadas em frente à residência, na parte da calçada mesmo. Quando, infelizmente, elas foram surpreendidas, né, pelos disparos e foram atingidas. Logo depois, momentos depois, o SAMU precisou a ser chamado, né, pra ir até o local, prestar, portanto, os primeiros socorros. E assim foi feito. Logo em seguida, quem teria chegado foi a polícia militar fechando todo o perímetro. Isso porque, depois dessa ação criminosa, esses dois homens, a dupla do crime, teria evadido do local. E até agora, não temos informações sobre eles. Não se sabe a informação, a motivação precisa pra que houvesse, portanto, essa tentativa de homicídio aqui em Aracaju. A polícia precisou abrir um inquérito policial pra que esse caso fosse, portanto, investigado, Mariana. E até agora, esses homens não têm, né, uma localização, não tiveram um paradeiro, não se sabe ainda quem é. Estão foragidos. E a polícia pede, inclusive, um apoio, né, por parte aqui da imprensa em geral, pra que caso alguém, né, saiba de detalhes que possam ajudar a estar elucidando esse caso com mais facilidade, é não hesitar mesmo, entrar em contato o mais rápido possível com 181, que é o número direto da Polícia Civil. Mariana. Obrigada, viu, Vinícius, pelas informações. Minha gente, nós moramos...